Deixa eu mandar aqui um beijo, como é o nome daquela atriz que está sendo... Juliana Paz. Como é que é? Juliana Paz. Era para ter falado mais cedo. Juliana Paz. Essa moça está sendo atacada por todos os lados. E aquilo que a gente já sabia. E as pessoas daquela turma já estão descobrindo quem é quem. Você não pode ter opinião. No meio dessa turma de maconheiro, você não pode ter opinião diferente deles. Você tem que pensar igual a eles. Se não, você é banido daquela comunidade. Você é banido. Você tem que fumar maconha, você tem que cheirar o pó, dar o caneco e fazer suruba lá no Leblon. Quem não fizer isso, está fora. Ele não. Juliana Paz, todo apoio para você do mundo. Você pode votar em quem você quiser, apoia quem você quiser. E tem direito à opinião, sim. Você sabe qual foi o crime que ela cometeu? Ela entrou em defesa daquela cientista. A Yamaguchi. Yamaguchi. Foi o crime... Ei, como é que é? Iz Yamaguchi. Nizi Yamaguchi. O crime da atriz, a Juliana Paz, foi apoiar a cientista. Foi o crime que ela cometeu. Ninguém fala do senador que falou mal dela. Que tem problema, tem mais problema do que muita gente aqui. Que é o Omar, né? Que é daqui, eu não sabia. É o Omar, né? O senador? Que é daqui. Ali tem problema, viu? Não é pouco, não. Ninguém ficou contra o senador. Ficou contra quem? A cientista. Ninguém, não quer dizer. O povo de cabeça cheio de maconha. Só maconheiro. Só maconheiro. Por isso que não... As cabeças... A maconha comeu o juiz desse povo. Não sei como é um negócio desse, não. Eu não sei como eles atravessam. Não sei como eles não são atropelados. Tudo doido, sabe? É gostar de comer um capim, que é uma beleza. E ainda eu sou gado. Eu prefiro ser gado. Peranta, Cristo. Eu prefiro ser gado. Peranta, Cristo.